Com gratidão ao nosso Deus, dai glórias e louvor. O povo santo, em terra e céus, exulte-o com favor. Vim de alegra e luz e cantai ao nosso Criador. Os seus milagres exaltai, o seu paterno amor. Louvai a Deus que nos guiou em dor e provação. Desde nascemos nos guardou a sua proteção. Bom dos danos, seu perdão, assolve-nos o mal. Apoga a nossa transgressão com graça paternal. Alegre e grato, coração, nos queira sempre dar. Tristeza, angústia e aflição, lança o profundo do mar. Com sede tua, santa paz e bênção à nação. Pois quando o Pai conosco estás, vivemos em união. E quando para o coração, aceita-nos, ó Deus. Dá-nos a eterna salvação, no resplendor dos céus.